Mertinho Brito Mertinho Brito Existe um ditado na vida E todos deveriam saber Quem quer muito acaba sem nada E isso eu acabei de crer Perdi a mulher que eu amo Agora ela já deu no pé Fiz o que não devia ter feito Enganar o coração de uma mulher E ela quis fingar Do meu coração Foi embora com o outro Fiquei na solidão E ela quis vingar Do meu coração Foi embora com o outro Fiquei na solidão Perdi a mulher que eu amo Agora ela já deu no pé Fiz o que não devia ter feito Enganar o coração de uma mulher Agora quis vingar Do meu coração Foi embora com o outro Fiquei na solidão Fiquei na solidão E ela quis vingar Fiz o que não devia ter feito Fiz o que não devia ter feito Todo o vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Você me apoiou Você me ajudou Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Nunca mais vou te esquecer Eu preciso de você Vamos te encontrar Vem me conhecer Eu preciso de você Eu não posso mais sofrer Você é tudo na minha vida Sem você não sei viver Você é a minha paz É a dona da minha vida É a minha alegria Você é a minha paz É a dona da minha vida É a minha alegria Você me apoiou Você me ajudou Eu lhe agradeço E nunca mais vou te esquecer Eu preciso de você Vamos te encontrar Vem me conhecer Eu preciso de você Eu não posso mais sofrer Você é tudo na minha vida Sem você não sei viver Você é a minha paz É a dona da minha vida É a minha alegria Você é a minha paz É a dona da minha vida É a minha alegria Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Merdinho Brito Estou distribuindo amor Pra quem quiser Cansei de ficar sozinho Sofrendo por essa mulher Que não quer nada Com nada Se sente a dona da razão Quer acabar comigo Quer me ver Jogado no chão Não quero ser tratado Como a segunda opção Quer acabar comigo Quer me ver Jogado no chão Não quero ser tratado Como a segunda opção Se não quer mais Decida Fale com seu coração Não vou ficar sofrendo Por sua indecisão Estou distribuindo amor Pra quem quiser Cansei de ficar sozinho Sofrendo por essa mulher Sofrendo por essa mulher Que não quer nada Com nada Se sente a dona da razão Quer acabar comigo Quer me ver Jogado no chão Não quero ser tratado Como a segunda opção Quer acabar comigo Quer acabar comigo Quer me ver Jogado no chão Não quero ser tratado Como a segunda opção Se não quer mais Decida Fale com seu coração Não vou ficar sofrendo Por sua indecisão Se não quer mais Decida Fale com seu coração Não vou ficar sofrendo Por sua indecisão Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Toma É Então, vamos lá.